Hoje a noite eu tô pensando Só nós dois no mapa e vê Não vem e vai deslouquecer Cê vai ver Imaginei nós dois numa cama redonda Cidra, cereze pra gente tirar uma onda Rosa vermelha espalhada pela cama Cê tá querendo sua cara, não me engana Eu disse Ai papai Não para, tá gostoso Eu disse Ai papai Não para, não para Ai papai Não para, tá gostoso Eu disse Ai papai Cê tá querendo mais Hoje a noite eu tô pensando Só nós dois no mapa e vê Não vem e vai deslouquecer Cê vai ver Hoje a noite eu tô pensando Só nós dois no mapa e vê Não vem e vai deslouquecer Cê vai ver Hoje a noite eu tô pensando Só nós dois no mapa e vê Não vem e vai deslouquecer Cê vai ver Hoje a noite eu tô pensando Só nós dois no mapa e vê Não vem e vai deslouquecer Cê vai ver Vai ver Vai ver Vai ver Cê vai ver Imaginei nós dois numa cama redonda Cidra, cereze pra gente tirar uma onda Rosa vermelha espalhada pela cama Se tá querendo sua cara, não me engano, eu disse Ai papai, não para, tá gostoso, eu disse Ai papai, não para, não para Ai papai, não para, tá gostoso, eu disse Ai papai, cê tá querendo mais Hoje a noite eu tô pensando, só nós dois numa pridera Vem e vai de enlouquecer, cê vai ver Hoje a noite eu tô pensando, só nós dois numa pridera Vem e vai de enlouquecer, cê vai ver Hoje a noite eu tô pensando, só nós dois numa pridera Vem e vai de enlouquecer, cê vai ver Hoje a noite eu tô pensando, só nós dois numa pridera Vem e vai de enlouquecer, cê vai ver Tchau, tchau.